Ao vivo comigo, olha, ele não vai dizer o valor, eu tentei aqui tirar dele na hora que ele chegou aqui no programa, na TV Cidade Verde. Presidente, quanto é que você vai pagar pela classificação do River em cima do Fortaleza? Porque se passar pelo Fortaleza, pega o Curitiba. Herbert, é um bicho histórico, não posso dizer. E agora, vai me dizer? Bom dia, Herbert, prazer grande. Não, na realidade nós estamos motivando o próprio clube, o próprio time, que são atletas profissionais, que também tem seus compromissos e tem o seu compromisso com o clube acima de tudo. Faz parte do futebol, faz parte do métier do futebol, né? Você tem que ter uma injeção de ânimo de vez em quando, né? Exatamente, então a gente está incentivando o nosso elenco pra que ele possa ter uma motivação a mais, um ingrediente a mais, pra irmos em busca dessa vitória tão sonhada pelo River na classificação. A confiança é muito grande. Como é que você tem sentido, presidente, o plantel durante a semana, depois da vitória sobre o Parnaíba 2x1? Como é que está o ambiente lá no Tricolor? Bom, nós tivemos dois momentos. Primeiro, a desclassificação da Copa do Nordeste, que nos gerou um desânimo, que é natural de uma competição pra outra. E depois o River veio, fez um grande jogo contra o 4 de Julho lá em Periperia, a bola não entrou. Depois jogou contra o Parnaíba, que foi um grande adversário. Conseguimos a vitória e isso nos trouxe uma motivação. E nós dizíamos antes do jogo que também esse é o ingrediente pra que a torcida pudesse participar efetivamente do jogo de hoje. Inclusive, os lances que você mostrou do último encontro em Teresina, de River e Fortaleza 2x2, a torcida foi realmente importante em incentivar, empurrar a equipe em busca daquele empate. Por muito pouco também o River não conseguiu virar aquele jogo, que seria algo histórico. Então hoje precisamos contar com a torcida riverina dentro do estádio Albertão. Agora, presidente, o Eduardo não vai jogar, já liguei para o médico do River, doutor Miguel Ângelo, ele não joga. Mas em contrapartida, o River já tem regularizado o Léo Olinda, né? Que é o substituto do Júnior Xuxa. E dizem que ele joga igual ou melhor do que o Júnior Xuxa. Se isso for verdade, melhor ainda, presidente. Eu acho que é um grande atleta. Na realidade, é uma novidade pra o nosso futebol. O Xuxa também é um grande atleta. Quero abraçar aqui o Xuxa, que fez uma cirurgia ontem, tá se recuperando. E assim, o que nós desejamos é que a equipe possa se destacar no coletivo. Vamos enfrentar um adversário extremamente difícil. O Fortaleza é um time que cresceu muito, principalmente depois da chegada do Xuxa, que foi o seu segundo treinador. E assim, nós esperamos que o River também, com esse ânimo, com essa vontade, com esse desejo de vencer, possa fazer um grande jogo hoje à noite, empurrado pela torcida para uma grande vitória. Nós vamos em busca disso. Mais contratações virão, né, presidente? Você me falou aqui, antes do programa, que o River está contratando, nas próximas horas, um bom, excelente atacante. É, na realidade, há uma carência ainda de uma pessoa de área, que nós não temos. Plantado na área para cabecear, uma altura boa. Isso, o Flávio tem nos pedido. E nós vamos buscar aí esse nome, com tranquilidade, né, para que a gente possa fortalecer ainda mais esse jogo. Até quando ele é contratado? Contratado hoje ainda ou até amanhã? Não, não, não. Nós vamos passar esse jogo, beleza, e nós vamos começar a pensar na contratação. E o lateral esquerdo, presidente? Precisamos reforçar, porque nós temos tanto a lateral esquerda como a lateral direita, nós temos apenas um atleta hoje. Nós temos o Michel, que está machucado na lateral direita, está sob uma avaliação, se pode ou não voltar. Mas a carência na lateral esquerda, ela é de imediata, porque nós temos apenas o Cindeval, já que o Hugo foi liberado para jogar no Boa Esporte. Então, nós, é um outro pedido do Flávio, nós com muita tranquilidade vamos fazer isso, mas dentro de algo coerente que o River possa também atender. Flávio Araújo continua com moral no Tricolor? Muita moral. O Flávio é um grande treinador, por onde passou deu certo. É uma comissão que tem feito um grande trabalho, nós esperamos que hoje nós possamos realmente fazer esse jogo um marco, porque não vamos disputar contra qualquer clube, é o Fortaleza, o Fortaleza tem uma estrutura infinitamente maior ainda. Nós estamos ainda gatinhando na busca dessa estrutura, mas o Fortaleza tem um bom elenco e nós vamos respeitar o adversário como respeitamos todos aqueles que jogam contra nós. Mas dentro de campo é 11 contra 11 e precisamos fazer o nosso papel e os nossos atletas têm consciência disso, que precisamos fazer um grande jogo. E eu quero contar aqui mais uma vez com a Tricolor, eu acho que ela tem um papel fundamental hoje em empurrar o River para um grande jogo. Para finalizar, presidente, o projeto River na Série C, ele continua, né? Continua, né? Um projeto coeso, com o técnico Flávio, o senhor falou aqui, muito bem respaldado, para fazer o que ele quiser. Prestigiado, logicamente, que nós vamos crescer gradativamente dentro da competição, principalmente no campeonato estadual. Nós temos limitações, nós temos responsabilidade também com o financeiro, Então, precisamos estar buscando esse equilíbrio mais focado, principalmente em ser, primeiro, campeão estadual que vai nos dar o direito a disputar a Série D e que pode nos gerar um acesso à Série C. Mas vamos respeitar os adversários, primeiro, as coisas, primeiro, primeiro hoje, Fortaleza, Copa do Brasil. Depois, voltarmos o foco para o estadual em busca do título, do bicampeonato, que é o nosso desejo também. Ok, presidente, obrigado pela sua participação conosco hoje aqui no Cidade Verde Esporte. A gente vai agora conferir já, já.